Você está ouvindo Costelas e Hidromel, mitologia para todos. Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, no seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamatti e eu sou um péssimo orelha. Vou chamar o Dolph Landergrim para ele arrancar a sua, então. Eu dou pitaco o tempo inteiro, cara. Não sirva a sua orelha, hein, cast? Eu sou o André Bach e eu estou tão gripado que eu estou quase sem HP e estamina. As minhas potions acabaram tudo. Eu matei meu amigo clérigo para vender os itens mágicos dele e não posso dormir porque tem inimigos na proximidade. O que eu faço agora, cara? Só não ataque a galinha. Eu não preciso de mais isso para fuder a minha vida, cara. E aí, povo, aqui é o Jorge Augusto. E quem dera eu tivesse o poder de toque um grito e mandar os caras longe, hein? Porra. Eu consigo, cara, mandar a gente longe com um grito. Caralho, porra! Caralho, porra! Esse seu grito de guerra. Sai fora! Sente o que você está fazendo! Para dar uma puta! Aqui é o Renato Seveniani e eu não vou fazer nenhuma entrada porque o Guilherme me cortou e vocês não ouviram isso na edição. Mas é isso, meus caras. Hoje a gente vai de novo voltar a fazer uma mitologia de games aí. E vamos falar aí do mundo de Elder Scrolls. Não obrigatoriamente de um ou outro jogo, basicamente, porque a gente está aqui pela história e pela mitologia. Exato. Muito bom, muito bom. Isso aí. Mas antes de começar... Jorge Augusto, por favor, passa seu jabá. Não que eu já não tenha feito há muito tempo por aí, né? Que o pessoal não tenha ouvido. Mas eu tenho um podcast. O nome dele é Anime Sphere. Eu falo sobre animes, mangás e filmes baseados nisso. Filmes você disse para o Samurai X? É, o Samurai X foi um deles que a gente fez. É o único que eu conheço que é baseado no anime. Desculpa. Nossa. O conhecimento do Guilherme em anime é beira a zero. Eu conheço o Cavaleiro do Zodíaco e coisas que beiraram essa era. É, digo que Cavaleiro do Zodíaco é um negócio que a gente vai fazendo em especial, mas que é grande demais. A gente sabe. A gente sabe. Fala o nome do site, porra. Você falou do podcast? É só vocês acharem no www.firefalcon.com.br. No Facebook, se vocês jogarem Anime Sphere, vocês acham fácil. No Twitter também. Tá fácil de achar. E é isso aí. Então, beleza. Vamos nessa. Bom, antes de mais nada, Jorge, aproveitar que você tá aqui. Faz um ampação pra gente do que é o Elder Scrolls, o que é esse jogo. Pessoas que nem eu, que nunca tiveram contato com isso. Ah, sim. O Elder Scrolls é uma série de jogos de RPG que começaram em 1994 vindo de jogos de computador mesmo. Tanto que, assim, passam de 10 jogos vindos desse universo. O último jogo, ele é do outono desse ano, vindo da Ultimate 3. É uma espécie de card game, onde é bem parecido com aquele do World of Warcraft, manja? O Hearthstone. Isso, o Hearthstone, isso mesmo. Da Blizzard, né? Uhum. Ele é muito similar, mas o último jogo mesmo de plataforma, RPG, de ação, é o chamado The Elder Scrolls Online. Ele foi lançado em 2014 e, ainda esse ano, foi lançado já pra Playstation 4 e Xbox One. O Thumbria é o Unlimited. Exatamente, que é da Bethesda. É interessante notar essa parte do jogo, porque muita gente entrou em contato pra valer com a franquia no Skyrim, né? Muita gente, recentemente, começou a se envolver com a franquia no Skyrim. E aí, é engraçado, porque as pessoas acham que é o Skyrim, daí eles falam, vai lançar Skyrim 2, né? Eu ouço muito isso. E, na verdade, ele é o Elder Scrolls V, né? Então, assim, a gente tem essa franquia, como o Jorge falou, vem lá de trás, né? De 94. Então, é uma franquia já muito tradicional no mundo dos games e muita gente não conhecia ainda, né? Sabe uma curiosidade em relação ao Elder Scrolls Skyrim? Não só pelo fato de ele ser o quinto jogo da série, mas que ele foi lançado em 11 de novembro de 2011. Olha só. Olha o misticismo aí. É. Em relação à história, esses jogos, né? Você tem o Elder Scrolls 1, 2, 3, blá lá, até o Skyrim, que é o último que saiu desse nível, né? A história, ela é continuada? Ou você vai pegando fragmentos da história e, tipo, são mundos paralelos? Que nem quando a gente jogava os jogos de Dungeons & Dragons? E você tinha Neverwinter Nights, que fazia parte de um outro mundo, que tinha histórias paralelas e tal? Ah, sim. As histórias do Elder Scrolls, eles começaram mesmo a mostrar um pouco de lore, vamos dizer assim, de conhecimento, a partir do Elder Scrolls 2, do Daggerfall, em 96. Aí veio o Morrowind, que é de 2002, e o Oblivion, que é de 2006. Eles dão uma diferença de cerca de uns milhares de anos entre um jogo e outro. A única exceção é o Elder Scrolls Online, que ele fez uma história cerca de mil anos antes das histórias de Skyrim. Na verdade, são várias eras, né? Como a gente pega, às vezes, os livros do Tolkien, né? Você pega o Marillion, que as coisas aconteceram muito tempo antes, depois eras, depois... Basicamente isso. Segue uma certa cronologia ali, só que não é o que a gente espera de uma sequência, né? De que uma coisa acabou, já começa a outra. Não, passa muito tempo, são outras pessoas e tal, mas muitas entidades ali e locais, você acaba tendo uma espécie de ligação, porque é tudo dentro do mesmo mundo, né? Só que, muitas vezes, em regiões diferentes, e boa parte desses jogos recebem os domes das regiões onde acontecem os games, né? Exatamente. Ah, entendi. Então, tipo, Daggerfall, Morrowind, são os locais. São lugares, isso. Ah. Skyrim é um local também, né? Uhum. O Oblivion é mais um plano fora do mundo que tenha os deuses e outras personalidades. Isso, é. Já faz parte do mundo terreno, né? Uhum. Já sei qual que eu vou jogar, então. É, então, o jogo do Oblivion é o que coloca os deuses em ação, mais propriamente isso. Exatamente. Eu acho que uma coisa interessante, já aproveitando essa parte introdutória, sobre Elder Scrolls, e diferente de muitos jogos que a gente aborda essa parte histórica e mitológica, como foi o caso de Zelda e outros, é que Elder Scrolls, ele representa um mundo, né? Que é muito semelhante ao nosso mundo, no sentido de que existem várias culturas. E essas culturas, essas regiões, eles têm a sua mitologia, e mitologias diferentes que variam de cada região, e interpretação dessas divindades de formas diferentes, da mesma forma que existe com a gente. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação em religiões, às vezes, monoteístas, falar que existe o nosso Deus cristão e o Deus absoluto, Alá, para os islâmicos. São semelhantes. É a interpretação que cada uma das religiões deu para uma mesma entidade, entre aspas. E é isso que acontece lá também. Então, você vai ter muita variação de nomes de divindades. Numa região, ele chama de um jeito, na outra, ele chama de outro. Às vezes, existem certas confusões, o que, de repente, é uma divindade de um tipo em uma, acaba sendo um outro tipo em outro, como aconteceu nas nossas religiões, que a gente foi pegando deuses pagãos, entre aspas, e transformando em demônios, e por aí vai. Então, é super complexo, né? A gente tratar a mitologia de Elder Scrolls, porque não é a mitologia de Elder Scrolls, né? São as diversas mitologias presentes num mundo chamado Elder Scrolls. Exatamente. Por isso que, quando eu passei a ideia para o Renato e para o Vertamati, para a gente gravar esse cast, quando eu passei a timeline para eles, o negócio é gigantesco. Eu estou chorando ainda, cara. Gigantesco mesmo. Eu estou com o botão em cima do stop. A hora que cansar, eu chamo os e-mails e a gente parte para o programa 2, 3, 5, 10. Pelo visto, vai ter que ser, tipo, Costelas e Dromel, e Fen Elder Scrolls, tá ligado? Vai ter que ser um programa paralelo pela quantidade de informação que tem. Exato. É uma quantidade de informações enorme, né? É. Costelas e pergaminhos vai ter que ser. É. Boa. Só me fala uma coisa. Como que essas informações são apresentadas no jogo? Como eu não joguei nenhum, tipo, você tem textos e tal, ou você tem que ficar comprando livros fora do jogo para poder aprender isso? Cara, boa parte das informações você encontra no jogo, só que dispersas pelo mundo. Então, você vai andando e você encontra um livro, e esse livro tem diversas páginas de um relato de algum cara lá, um sacerdote que escreveu sobre... Eu até vou falar mais para frente sobre uma discussão até do próprio sacerdote no jogo, escrevendo sobre dois deuses que, na verdade, muitas religiões confundem como sendo iguais, mas são diferentes e tudo mais. Então, você acaba tendo que juntar esse quebra-cabeça aí. Então, por isso que é muito difícil você encontrar uma coisa unificada, né? Você tem que ir supondo certas coisas, né? Sem contar que não só você pode achar os livros em vários lugares dos mapas em si, né? Porque quando você vai fazer as dungeons, você encontra livros assim a rodo, e esses livros dentro do jogo te dão experiência. E também você pode comprar esses livros em bibliotecas, em tavernas, e assim vai, entendeu? Ou roubar. Também. Entendi. E eu, como um bom jogador impaciente, lógico que eu só pego os livros que são mais caros para vender, o resto eu jogo fora. Então, essa parte muitas vezes fica falha, né? Para muita gente que joga. Cada um vai ter a sua própria interpretação. É uma pessoa vagando por um mundo e aprendendo sobre aquele mundo. E dependendo da forma com que você vagou por ali e resolveu aprender ou não sobre aquilo, é o conhecimento que você vai ter. Convenhamos que você já gasta 100, 150, 200, 300 horas jogando um jogo desse que é gigante de mundo aberto. E aí você tem que ainda parar e ficar lendo. É, então. Eles querem que você largue a sua vida e viva lá, né? Não aqui. Mas é muito interessante. Isso é uma coisa que chama atenção. Os jogos que eu mais joguei foram o Morrowind e o Skyrim. Eu gosto muito dos dois. O Oblivion, eu não sou tão fã. Não cheguei a ir muito pra frente, assim. Não me chamou tanta atenção. Mas é legal porque, assim, o Skyrim, ele traz sempre um senso de mais urgência pra jogar. Toda missão que você vai, o cara, não. Temos que chegar lá antes que o dragão chegue. Temos que ir até lá antes que aconteça tal coisa. Toda missão. Embora o timing seja seu, de qualquer forma. Mas eles ficam te atazanando pra você fazer as coisas, entendeu? Eles tentam passar um senso de urgência nas missões. Isso. Embora a gente saiba que não aconteça. E aí, o que acontece? Você é induzido a correr um pouquinho mais. Então, eu acabo correndo um pouco mais no Skyrim. O Morrowind, ele já... Você se perde um pouquinho mais, na minha opinião. Entre as tarefas. Você vai indo, de repente você encontra o fulano. E você vê uma outra coisa interessante pra fazer. E eu tive mais essa sensação no Morrowind. O Skyrim me deixou um pouquinho mais na sensação de terminar a missão, sabe? Sim, sim. Tanto que, no caso, Skyrim, pra mim, isso pelo menos é a minha experiência com o jogo. Deu uma imersão tão grande, mas tão grande, que você se sente dentro do jogo. O negócio é absurdo. A intenção deles é justamente essa, né? Mas, então, sobre essa questão que o Verta falou, né? Pra encerrar. É difícil você ter toda essa informação... Você jogando os jogos. Ah, eu vou jogar e quero aprender toda a história. É difícil você fazer isso, sabe? Você teria que ficar mesmo jogando e fuçando todos os canos pra achar tudo que tem ali, sabe? Vou estudar relatos de sites, então, e coisas assim. Em vez de jogar essa porra... É, muita coisa você vai ter que recorrer a isso, né? E, ainda assim, não é tão fácil achar. Então, sabe aquelas quatro horas que você consegue dormir? Então, você teria que abdicar dela. Você teria que abdicar dela. É, é. É mais ou menos por aí, viu? Se não existisse transporte rápido no mundo de Elder Scrolls, então, aí sim, você nunca mais faria nada. Então, beleza. Vamos falar da história agora. É. Então, vamos fazer assim. Pelo que os nossos especialistas aqui, né? Porque qualquer pessoa sabe mais que eu e o Renato sobre esse jogo. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Então, vamos começar como de praxe a gente sempre faz, com mitologia nova. A gente começa com Terraforma. E depois a gente puxa as informações das outras eras, dá um anpaçã. E já tá de aviso prévio que, se precisar de mais programas, a gente faz. Bom, o momento Terraforma nosso aqui começa tudo com os irmãos Anu e Padomai. Eles entram no vazio e o tempo começa. Ou seja, mais um que começa no vazio, né? É, eu achei curioso que na pesquisa, em algum momento ele fala vazio, em outro momento ele fala o caos. Eu acho que o cara do texto que a gente pesquisou aqui se perdeu um pouquinho na hora de explicar esse treco. Na verdade, é mais pro conceito de vazio mesmo, de aquela escuridão profunda, né? Aquela coisa que não tem nada, né? Só o vazio que eles chamam de void lá, né? Sim, sim. É, void aí eu assumo como vazio mesmo. É, vazio, vazio. Tanto que depois que eles deram a luz às próprias almas, o Anu se tornou Anuiel e o Padomai se tornou Cítis. E aí eles criaram a Urbis, que é um lugar atemporal, né? Calma, calma. Vai mais devagar. Vai mais devagar. É, esses dois que ele citou, Anu e Padomai, né? Eles são as duas forças primordiais que estavam no vazio ali, né? Então, tudo vem deles. E aquela clássica questão do equilíbrio entre ordem versus caos, luz versus escuridão, é mais ou menos isso, né? Da fusão dos dois que começa a surgir tudo, né? E questão assim, Anu e Padomai, vocês falaram os irmãos e tal, mas eles são homem e mulher? Masculino e feminino ou são dois masculinos? É, não é dito em nenhum do Lord de Elder Scrolls se são irmãos um casal, se são irmãos dois homens, se são irmãos duas mulheres. Mas que nem, você falou que eles criam as almas. Eles dão forma à própria alma, na verdade. Exatamente. Ah, tá. Não é que eles criam, tipo, eles não vão se acasalar, então não dá pra saber isso, se eles vão pintar ou não. Não tem tanta essa personificação, acredito eu, nesse momento ainda, sabe? Ah, legal. Mais abstrato que isso, eu acho. É como se fosse uma força primeva, de certa maneira, mostrada de forma não formada, entendeu? Ela não tem uma forma. É. Ele, basicamente, ele se manifesta. Sim, porque o que a gente tá falando agora é da primeira era de todas ali, que nem é a primeira, porque a primeira é a first era, já vem lá pra frente, né? Mas vem antes disso, que a The Dawn era, né? E nesse momento, é difícil, as pessoas não têm informações precisas disso lá, porque é uma mitologia tão antiga, é algo tão remoto, que as informações são confusas e cada povo conta de um jeito, quanto mais distante tá de onde o povo tá convivendo, né? Então, meio que acontece com a gente, isso aí vai passando e as informações são difíceis. Então, a gente não tem uma noção de tempo, nomenclatura muito variada de região pra região e os anos em que isso aconteceu. Então, a gente não tem nada ainda acontecendo. Tranquilo, uma coisa disforme não é problema pra mim, pelo menos, porque a gente já viu mitologias, tipo, da América do Norte, em que os seres primordiais são colunas de fumaça, então, beleza. Sim, sim. É engraçado porque outros povos não chamam, por exemplo, de Anu e Padomá, a ver se já é uma noclatura, os elfos tinham esse costume de chamar por esses nomes. Outros povos, por exemplo, alguns Yokudans, né, da região de Okudá, eles dizem Satake e Akel, né? E aí juntou os dois e formou o Satake, que é o deus de tudo pra eles, né? Então, é pra você ver como são povos diferentes, né? Falando a mesma coisa. Exatamente. Beleza. Então, vamos adiante aí. Tanto que aí depois, quando você tem as almas de Anu e El e Cites, eles vão pro Aúrbis, que é aquele espaço temporal lá que eles têm, que é o local primeiro, o primeiro local, né, que você tem pra criação de tudo que tem do resto. E aí você tem a criação de Auriel, vindo de Anuiel, e Lorcan, vindo de Cites. E aí, além deles, tem os outros espíritos originais, ou os Etiada, que eles surgem no Aúrbis. O surgimento dos Etiadas são esses espíritos originais, eles vêm, né, eles são decorrentes da junção dessas duas forças primordiais, mas é meio que uma coisa diferente. É como se eles já estivessem ali, mas eles começam a tomar consciência e se encaixar, se localizar nesse tempo. E aí eles vão tomando forma, entendeu? É um negócio bem maluco, em que os próprios deuses tomam consciência da sua própria existência. Alguns não. Alguns permanecem na forma de ideias e de emoções, entendeu? Ah, é legal esse conceito. Gostei. Interessante. Me lembrou o Hindu, né, que a gente falou, que o Hindu foi pensando e os conceitos da mente dele foram se transformando, né? É, alguma coisa nessa linha, né? Como eu disse, é muito variado. Lembrando que, como o André disse, não tem como precisar o tempo exato, então não tem como saber direito com numeração. Por exemplo, a partir da Era dos Mitos, aí você começa a entender com datas e tudo mais, mas na Era do Amanhecer, que é conhecida como Donera, você não tem uma especificação de tempo. Mas isso é mitologia, cara. Mitologia raramente tem definição de tempo. Sim, sim. E nesse processo, talvez a parte que importe bastante seja que um desses Ete Adas, o Magnus, né? Ele foi o arquiteto para a construção do Mundus, que aí seria realmente o plano terreno, né? O nosso universo concreto, entre aspas, sei lá. E com a ajuda dos outros Ete Adas, né? Mas é necessário muito poder, muita energia para que isso seja formado. E isso levou ao desaparecimento de vários Ete Adas. Foram começando, esses deuses originais, espíritos originais aí, foram sendo eliminados, foram desaparecendo de tanta energia que se dispendeu para criar isso. E aí o Magnus fala, não, ele que tinha dado a ideia, falou, não, não vai dar certo isso aqui não, cara, daqui a pouco sou eu que vou embora, então eu vou é fugir daqui. E ele foi para o plano imortal lá e deixou o projeto lá, fechou, encerrou o negócio. Tá bom assim, do jeito que tá. E aí dizem que o lugar que ele deixou vago, entre aspas, é o que representa hoje o sol e as estrelas. Ah, legal, bacana. Deixa eu só entender aqui então, a gente tinha uma porção de deuses formados, entre aspas, magicamente, tomaram forma, e aí eles se juntaram e começaram a criar um mundo, é isso? Isso, é mais ou menos isso, um universo, né? Ah, entendi. O Mundus também é conhecido como Nirn, que na verdade é o planeta onde Tamriel é criado, entendeu? Então, mas o Mundus é o planeta onde tá Tamriel, ou ele é mais do que isso? Tipo, ele é uma galáxia. Acho que o Mundus engloba talvez um pouco mais, assim, do que isso, não sei. A visão que eu tenho, né, isso que é difícil, do que eu entendi, né, o Mundus seria um conceito só um pouquinho mais amplo. O sol estaria incluso no Mundus, é isso? Incluso do projeto do Mundus? Na minha cabeça, sim. Tudo que é possível a gente ver, medir, né, tá ali, é plano concreto, né, a gente não pode, não é exatamente terreno, mas sei lá. Entendi. E aí quando o Magnus fala, chega dessa merda, ele abre um espaço onde entra, onde fica o sol, é isso? Segundo a lenda lá, né, uma das coisas. Mas esse espaço não é tipo uma bolinha onde ele estava e, tipo, apareceu o sol ali. Tipo uma supernova e cria um outro planeta, coisa tipo. É tipo como se ele estivesse tapando alguma coisa e ele saiu e agora a luz entra, sei lá, sabe? Eu não sei, é o que eu entendi. Às vezes ele tinha, obviamente, tudo que eu falar daqui pra frente, vocês que estão ouvindo, saibam que é especulação minha, porque eu não joguei porra nenhuma. E se tivesse jogado, também não saberia. Eu também não saberia, óbvio. Mas, por exemplo, se vocês estão falando que ele usava meio que essas almas como combustível, vamos dizer assim, pra criar o mundo. Então, provavelmente, ele tinha uma quantidade razoável de almas ali e, quando o cara arrapou fora, subiu. Essas almas, assim, na verdade, são os outros deuses também. Tinham inúmeros, né, deuses originais ali. Estavam todos contribuindo pro projeto, mas conforme eles contribuíam, pelo que eu entendi, eles iam se desgastando a ponto de desaparecerem. Então, não é que ele obrigava os outros a fazerem, entendeu? Ele foi vendo que isso ia levando a desaparecimento desses seres, né? Mas, assim... Eles morriam. É. Não, isso eu entendi. Um passo adiante pra gente entender pra trás. Depois, quando o mundo já tá formado, esses deuses, eles estão no mundos ou eles estão em outro lugar? Na verdade, antes de criar o mundo, quando você tem o Lorcan e o Auriel, que são, respectivamente, vindos de Sites e Anuiel. O Auriel, que é, entre aspas, a parte boa, ele cria o tempo. Certo. Antes de que o mundo seja formado. E aí, o Lorcan, vendo que ia continuar do jeito que tava, ele viajou pelo Aurrbis e ele criou o conceito do mundos. Aí, veio aquela parte do Magnus, né? E aí, depois, o Lorcan, ele vai convencer, ou até mesmo enganar os outros espíritos primevos, pra se juntar a ele, pra poder criar mundos. Outros mundos? Não, o mundos mesmo. O que ele tá dizendo é que o cara deu a ideia, Lorcan lá, que era o cara mais cuzão ali. Ele não batia com as ideias, cada um seguiu pra um lado. Lorcan é o arquiteto e Magnus é o engenheiro, é isso? É, mais ou menos, é. Exatamente. É o que planeja e o que faz, é isso? É isso, ele queria fazer esse plano aí, aí o Magnus resolveu fazer, não, vamos fazer o projeto daqui e tal. E aí, ele convenceu, como o Jorge falou, usou alguns dos outros ali, né, que foram fazer junto. E aí, eles viram que tava morrendo, aí o Magnus falou, vou vazar daqui, aí ele foge. Beleza. Novas fora, a gente não sabe porque que o sol brilha. Mas beleza, vamos adiante. Nesse ponto, a gente tem uma divisão entre o Zete e a Ada, que aí a gente entra naquele conceito do Zedra e dos Deidra. Na verdade, os Zedra, eles são considerados pelos Altmer como os nossos ancestrais. E o que são Altmer? Os Altmer são os altos elfos. Ah, ok. Ou elfos brancos, tanto faz. Eles consideram os Zedra como os ancestrais deles. E os Deidra é considerados como os deuses que não são os ancestrais deles. E muita gente, pelo que eu ouvi, quando viu os Zedra e os Deidra, eles achavam que os Zedra eram os anjos e os Deidra eram os demônios. Mas na verdade, não é nada disso. Eram apenas dois grupos de deuses. Dois grupos de deuses, onde os Altmer, que são os altos elfos, consideravam o grupo são os nossos ancestrais e os outros não. Então, os que não são, são demônios, igual a gente faz e sempre fez. A outra panelinha a gente não gosta, então deixa eles de lado. Exato. Então, mas nesse ponto, quando o Mundus já está criado, já tem esse lugar todo, as raças ali embaixo já estão criadas. O Magnus criou coisa suficiente a ponto de ter seres vivos ali, é isso? É que o Magnus não criou sozinho, não é isso? Ele usou as ideias e as criações dos outros deuses que foram morrendo enquanto eles criavam. E o Magnus não morreu. O Magnus sacou que ia morrer e saiu fora. O que eu quero dizer assim, só pra eu entender em que ponto que a gente está, que a gente está falando dos altos elfos, eles considerarem, quando os deuses chegaram, metade boa, metade ruim. Então, esses seres vivos já estavam no mundo. Durante o processo de criação, chegou nesse ponto de ter elfo, de ter floresta, o mundo estava criado, é isso? De tudo que eu vi ali, é dar a entender que os elfos são os seres mais antigos desse mundo. Mas eles são meio parecidos com o que acontece com os elfos de Tolkien, assim. Tem hora que eles vão pra não sei aonde, que estão assumidas, sabe? E depois eles voltam querendo reclamar suas terras, alguma coisa assim. E isso é meio parecido, porque não consigo medir ali pela linha do tempo que eu li, em que momento os elfos, eles começam a aparecer. Mas diz que eles retornam à terra ali, no meio da era mítica lá, da mítica era. Que é aí que eles voltam e redescobrem alguns lugares. Mas até ali, você não tem muitos registros do que os elfos estavam fazendo, ou onde eles estavam, né? Bom, se eles estão retornando, quer dizer que eles foram criados antes? Sim, imagino que sim. Beleza, beleza. Na verdade, os elfos, do jeito que a gente conhece nos jogos, eles só começam mesmo a aparecer lá pro meio da era dos mitos. Isso, que são esses aí, que são os que retornaram e aí eles começam a ocupar as terras e tal. E as construções, inclusive, né? Porque esses deuses, eles construíram monumentos, lugares assim, pra eles poderem se reunir e tal, no mundos ali. E aí, pra poder tomar outras decisões. E nesse ponto, eles deixaram essas construções antigas e misteriosas, que depois os elfos foram ocupando e tal. Isso faz parte depois das regiões dos vários jogos que vem em seguida, né? Entendi, entendi. Só pra encerrar da Era do Amanhecer aí, o que eu tinha lido era de que o Lorcan, quando ele se esgota, ele vira um vulcão, que eles chamam de Montanha Vermelha, né? Ou Vardenfell, é isso? Aham. E os outros deuses, eles dão um tapa no final ali, ajustam o tempo e permitem que o tempo siga de forma linear, porque até aquele momento o conceito de tempo era abstrato. Isso, isso. Criou o tempo, mas não criou direito, né, Facebook? Ele criou o tempo, mas ele devia ter várias dimensões, tá ligado? Cada um corre num esquema diferente. E aí ele fala, não, chega dessa porra, vamos fazer um reboot, tipo, DC aqui, Cris das Escritas Terras, e vamos colocar essa coisa em ordem. É, justo. Esse tipo de coisa, é até o que eu fiquei de lembrar e agora lembrei, é o chamado Dragon Break, que é uma espécie de explosão ou zarranjo, espaço temporal, que acontece enquanto você tá lá, tipo, ele desfaz tudo que você tem, e depois, no final desse Dragon Break, ele junta todas as linhas temporais paralelas num único ponto de conversão, e aí ele segue com uma única linha temporal, independente se você tem alguma coisa conflitante ou não. Legal. Legal. Um reboot mesmo. Eu acredito que dragões têm força suficiente pra isso, cara. Se alguém tinha que fazer essa merda, eram eles, cara. E deuses dragões, né, que a gente vai ver aí. Beijo pra Tiamat, cara. Sempre. Por aí, por aí. Bom, então aí a gente tem o começo da Era Merética, é isso? Merética, é isso. O começo dela é marcada pela construção de uma torre, que é a torre que eles chamam de Adamantina, depois ela vai receber um novo nome, Driene Tower, depois ela vai receber, mas isso depois que os Drienes ocupam a torre, né. Mas antes ela é de Adamantina, e aí ela, na verdade, é uma estrutura que foi construída para esses deuses, né, é uma torre circular de pedra, uma espécie de fortaleza, onde pensa-se, né, segundo as lendas, em que aconteceram as reuniões pra formação do mundo e outras decisões. Então eles foram construindo lá, deram aquela construção inicial, fizeram isso aí, agora temos nossa sala de reunião. Aí eles sentavam lá e começavam a se reunir, então eles assumiam provavelmente uma forma, e aí eles acabavam se reunindo pra construir e tudo mais. Então essa é tida como a construção mais antiga de Tamriel lá, que é a região onde se passa todos os jogos do Elder Scroll. Ele tem um papel similar de Monte Olimpo. Isso. De qualquer hall de deuses, né, de qualquer mitologia. Exato, exato. Tanto que, nessa época, data as publicações mais antigas dos elfos. É, porque daí no meio, isso é basicamente o que acontece nessa, no início da era mítica, né, ou merética, ou mítica era. Vamos chamar de mítica que fica mais fácil. Mítica fica mais fácil, né. Exatamente, por favor. No meio dessa era, daí sim, ainda não tem como precisar muito as datas. A gente sabe que agora as coisas acontecem um pouco mais cronologicamente, mas não existem tantos registros, então isso fica confuso ainda. A gente tem o retorno dos elfos, e aí os elfos, eles acabam encontrando essa torre, que é a torre de Adamantina, e ela é capturada, né, pra eles, e eles acabam recebendo o nome, então, de Drienne Tower. Uhum. Não consigo escutar isso sem pensar que fica em Diamantina essa torre, velho. É, Adamantina Tower. Eu chamei de Adamantina traduzindo pro português, mas não sei, né. É, tradução livre, basicamente. Eu também fiz a mesma tradução. Beleza. Eu achei que ela fosse feita de metal, cara, a hora que você falou. É, Adamantio. Pois é. É, Adamantio, né. Você falou que ela é feita de pedra, eu fiquei muito triste. Tanto que essa época em que os elfos, conhecidos como os velhos Elnofi, eles se estabelecem como a raça mais poderosa, porque na época você só tinha as raças aborígenes bestiais. Por exemplo, ancestrais dos Kadit, que são os, entre aspas, felinos, né. Os Argonianos, que são, entre aspas, os Répteis, e os outros bestiais, que acabam não aparecendo no hall de raças disponíveis no jogo. Esses bestiais são aquilo que eu vi em algumas coisas do Skyrim, que você pode optar por se transformar e tal? Não. Não, eu acho que é quando você vai montar o personagem. É os personagens do Thundercats, cara. Os Kajit, lá, que você tá falando? É, os Kajit são os Thundercats e tem a raça das Lagartixas, que parece aquele inimigo dos Thundercats, que é um sapão, quase. Tem uns Lizardmen ali. É, que são os Argonianos. Entendi, entendi. Esse daí, eles não são raças que você se transforma nela, você começa sendo ela. Entendi. Entendi. E é a opção no jogo fazer isso. Exato. O jogo do Elder Scrolls, ele é sempre engraçado no começo, porque é um começo genérico pra qualquer personagem, e aí ele pergunta olhando pra tua cara, né, e fala assim, começa a te perguntar, aí você cria o personagem, né, alguém interage com você e pergunta seu nome, e aí você vai criar o teu personagem. Então, tem gente que brinca, né, que na hora que a pessoa tá lá escolhendo o personagem, a pessoa tá olhando pra tua cara e você tá trocando de rosto, né, e de... É, que raça, né, que tempo real, né. Mas no Skyrim dá pra começar sendo de outra raça ou só um humano? Qualquer raça. Dá pra começar sendo de várias raças. Então por que a galera só começa com o humano, cara? Que coisa chata, né? É, eu só vejo jogabilidade do humano lá, cara. Eu mesmo jogo com uma alta elfa. Mas elfa é quase humano. Eu jogava com o gato lá, com o Kaijit, no Elder Scrolls Morrowind, né, eu gostava dele, era bom pra roubar coisa. É, normalmente é. Ele era um gatuno. É. Puta, essa... Não, eu vi essa piada chegando, velho. Putz grila, mano. Beleza, beleza. Então aí, nesse ponto, nós temos no mundo os elfos e as outras raças de seres estranhos, gatinhos ou lagartixas. Mas a gente já tem seres humanos? Sim. Ah, entendi. Então já tem tudo. O mundo tá pronto. É, basicamente pronto, mas os humanos, eles são só os mais antigos. Eles são em muito pequeno número pra ser notado nesse começo de era. Ah, entendi. Os homens aparecem um pouco depois, né. A gente tem ali o retorno dos elfos que a gente vê meio que no meio dessa era mítica e no final da era mítica surgem os homens ali em Tambriel, né. Aí os arqueologistas dizem que ele surgiu nessa final, né. Entendi. Tanto que antes da antiga era média dos mitos, você tem um explorador de Cirodil, que é um daqueles Elnofei, que ele mapeou toda a costa de Vanderfell, que é ali próximo ali onde você tem a história de Morrowind. Vanderfell, que é a Montanha Vermelha. Basicamente por ali, onde também tem a torre que eles chamam de White Gold Tower, ou seja, a torre branco-dourada. Entendi. Ou é preto e azul. Puta que pariu, velho. Essa foi boa, hein. Essa foi boa, cara. Mas sabe por que que os elfos se tornaram tão poderosos? Diga aí. Por causa do conhecimento. Eles eram a única raça, pelo menos, que fazia os registros. Eles eram os únicos alfabetizados. É. Mas pro final da era mítica começaram a surgir meio que os primeiros historiadores da época, mas não sei exatamente como que eles registravam, né. E como é que funcionam os dragões aí nesse meio da coisa? Porque eu sei que tem os dragões aí no meio. Na verdade, os dragões, eles são alguns dos deuses. Por exemplo, tem o Paturnax, que ele é um deus dragão. E ele é também um dos caras que ensinou o Thun. Ou seja, o Brato, que dá poderes pros humanos e outras raças. Ele é, como se chama, o caminho da voz. Onde você ensina os poderes do chamado Dragonborn. Ou seja, aquele que tem o sangue de dragão. É, na verdade sim, o Skyrim, por exemplo, se passa na Quarta Era, né. Só pra citar o pessoal, um dos plotes principais ali, né, da história, é justamente um dos dragões que é o Alduin, né. Que é um dragão que se autoproclama um deus maior de todos. E, na verdade, a gente falou muito do Auriel, que é o nome élfico, que é aquela divindade derivada dos seres primordiais lá, né, o fodão lá. A gente falou bastante dele. Ele recebe esse nome pelos elfos, pelos humanos nórdicos. Ele já é chamado de Akatosh. E outras raças chamam de outras coisas. E o Alduin, em muitos aspectos, é confundido com o Akatosh. Então tem registros que trazem como o Alduin sendo o próprio Auriel, entre aspas, esse dragão. Ou esse dragão Alduin sendo um descendente imediato do Auriel. Então existe essa dicotomia que até existe um registro no Elder Scroll. Isso que eu acho muito interessante, né, vocês falaram dos livros que a gente encontra. Um dos altos sacerdotes lá, ele descreve um texto inteiro só falando porque tem gente que chama de Alduin, tem gente que chama de Akatosh, de Auriel, que é a mesma coisa ou não é, não dá pra saber. Mas o que se pensa em maior convicção é que existe o Auriel, que é o fodão, que é o mesmo nome de Akatosh pra outras culturas. E aí a gente tem o Alduin, que é esse dragão que viria diretamente. Ele é um dragão fodão, mas ele não é o grande dragão, o grande deus. Então isso dá a entender que o próprio Auriel seja, ou de repente uma de suas formas, seja dragão. Então dragão é uma coisa presente muito na mitologia de Elder Scrolls e por isso que tá tão presente também no Skyrim, né? Tanto que o Alduin, ele é conhecido como o Devora Mundos. Sim, sim. Ele precisou ser jogado pro futuro através de um Elder Scroll pra que o povo de Tamriel pudesse viver em paz, até que o Dragonborn pudesse dar cabo do Alduin, né? Entendi, e aí o Galactus chega aonde? Já não tinha mais nada pra ele devorar. Eu pensando na Yomungand, ou alguma coisa assim, você chega com o Galactus. É o devorador de mundos, cara. Sim. É bom. Agora, então, no Skyrim, que você fica caçando dragões e matando todos eles, você tá matando deuses ou você tá matando representações que são dragões mesmo? Eu não tenho isso muito claro. Eu sei que alguns são deuses, mas a maioria que você mata efetivamente, eu não sei se exatamente são deuses. O fato é que você faz isso também não é só por prazer, né? Pra absorver certos poderes, pra conseguir enfrentar Alduin no final, né? Esse é o objetivo final do Skyrim. Então você é o God of War do jogo, é isso? Isso, é mais ou menos isso. Você é um Kratos ali pra matar, porque o cara tá totalmente fora de si, né? Entendi, entendi. Acana isso, cara. É, tanto que com a DLC dele, o Dragonborn, você consegue até montar em dragões, voar com eles. É, alguns dragões acabam reconhecendo em você, né? De acordo com a profecia e tudo mais, e você acaba tendo essa possibilidade de, entre aspas, ter esse contato com os dragões. Mas essa é uma grande diferença também de Skyrim e Morrowind, né? Nesse caso, você tem uma missão... Você é o Dragonborn, não importa o que aconteça, você nasceu pra ser isso e pronto, né? No Morrowind, não. Você já tem uma... A sua missão já é mais de acordo com o que vai acontecendo, né? Você vai sendo construído. Ah, entendi. É mais aberto o final, assim. Você não é o escolhido do jogo. Isso, tem mais explicações, sabe? Embora depois você vire um cara ultra mega foda e você vai cair dentro de uma profecia que dizia que seria assim, mas essas coisas acontecem de acordo com as coisas que você vai fazendo, entendeu? Agora lá não, lá você já começa... Você é o escolhido, agora corre atrás do prejuízo pra realmente fazer jus ao nome que você leva, né? Uhum. É, mas no começo, o que te desperta como o Dragonborn é o... O brado que o Alduin, quando ele ataca Helgen, ele te acerta. E aí começa a ferver o teu sangue de dragão. Ah, entendi. Por isso que tem aquela cena que você tá preso... Isso, é. E aí o dragão ataca. E que realmente é uma coisa que você começa desse jeito e você pensa, putz, o jogo inteiro vai ser assim e tal. E não é. Essa cena cinematográfica é uma coisa que não acontece tanto durante o jogo depois, né? Uhum. Enfim. Mas vamos voltar umas três eras aí. Isso. Isso. Pouca coisa só, obviamente. E depois que acaba essa era mítica, então, a gente tem as eras com... São a primeira era, né? As numeradas, né? Numeradas e aí... E aí começa a primeira era. Tem uma numeração bem mais exata. A gente tem o primeiro século dentro da primeira era. A gente tem o primeiro século, o segundo século, o terceiro. Até o trigésimo século. Ou seja, três mil anos dentro de uma era com fatos históricos registrados num cronograma em ordem e tal. E aí a gente tem um calendário. Existem calendários. O calendário de Elder Scrolls, ele segue muito próximo do nosso calendário. Ele tem 12 meses cada ano. Esses meses recebem nomes diferentes, né? Em vez de janeiro, por exemplo, é Morning Star, Suns Down, First Seed, Rain's Hand, né? Na ordem. Até Evening Star, que é dezembro. E os dias da semana também são sete dias. Onde a gente tem Sundas, Morningdas, Tirdas, Midas, Turdas, Fredas e Loredas. E aí a gente tem bastante braseado aí no Dinamarquês, Suíço, Norueguês. E é interessante, só finalizando, nessa parte aqui, a gente tem um calendário. E esse calendário, inclusive, tem dias feriados, né? Como seria o nosso caso, datas comemorativas. E essas datas, muitas de acordo com divindades, né? Então você tem lá o dia de fulano, que você faz oferenda. A gente tem o festival. Tem o Old Life Festival, que é o festival do último dia do ano. Em que tem até a questão dos mortos e tal. E a gente tem um festival que é o Dia das Crianças. Lá tem. Fica no dia 19 de Heartfire. Heartfire é setembro. 19 de setembro é o Dia das Crianças dele. Só que a história é porque teve uma vez 12 crianças foram sequestradas de uma vila por vampiros e nunca mais foram vistas. E aí foi determinado o Dia das Crianças naquele dia. Caramba, cara. É mórbido. Mas existe, você vê que existe. É uma cultura inteira, cara. É fantástico isso. O que é interessante é que você falou do último dia do ano, o seu dia dos mortos e tal. É tipo um dia de ressuscitação, né? É, então. Ele chama bastante atenção pra esse tipo de coisa, né? Me lembra até o cast que a gente fez de finados. E a gente falou de algumas festas que são muito similares a isso, né? É, então, alguns nessa época falam que alguns sacerdotes tentam fazer rituais de ressuscitar pessoas e tal. Aí entra toda a parte mágica também, vem que é o que difere mais do nosso mundo. Então, e pra fechar essa parte que eu tava comentando, né? Sobre essas semelhanças que a gente tem e as diferenças. Os deuses que o Jorge comentou lá em cima, que são aqueles que os elfos consideram deuses mesmo, né? É, que são os ancestrais deles, os Aedra. Os Aedra, né? Que são os deuses que optaram pelo lado que a gente considera os anjos, né? Que a gente brincou aí. E juntamente com a Akatosh, que é o mesmo que a Uriel, eles terminaram dez mandamentos ali que teriam que ser seguidos pra ter realmente você ser uma pessoa que merece ali, sei lá, a bênção dos deuses. Pra vocês terem uma ideia de como são esses dez mandamentos, né? Cada um desses deuses fez um mandamento e o último mandamento é dos... Como são nove, né? Seriam nove mandamentos. O último é dos nove juntos. Então você tem, por exemplo, um dos deuses que é o Stendhal. Ele diz, seja gentil e generoso com as pessoas em Tamriel. Proteja os fracos e tal. O Arcai, ele fala, honre a terra, as criaturas, espíritos. Fala sobre não profanar os espíritos dos mortos. Nada que a gente faça o tempo inteiro no jogo, né? Mas beleza. Há uma deusa que chama Mara, diz, viva de maneira sóbria e pacífica, honre seus pais. Zenitar, trabalhe duro e seja compensado. Gaste com sabedoria. Talos diz, seja forte pra guerra, seja bravo contra inimigo. Defenda Tamriel. Que Narete diz, use a benção da natureza sabiamente. Respeite o poder da natureza, a fúria da natureza. De Bela, que é a deusa do amor, depois a gente vai comentar lá. Diz pra abrir o coração, né? A amizade, o amor. Buscar inspiração no amor. Juliano diz, saiba as verdades. Observe a lei. Na dúvida, busque sabedoria com os sábios. E o próprio Auriel diz, sirva e obedeça seu imperador. E faça seu dever. Siga os comandos dos santos e dos sacerdotes. E aí os últimos juntos diz, acima de tudo, seja bom com o próximo. Então, lembra muito o que seriam os 10 mandamentos. Sim. Eu tô esperando a versão dos 10 mandamentos do outro lado, cara. Que deve ser muito mais legal. O outro lado é, não precisa, é aquela que o jogador faz. É, só ver os 10 mandamentos de qualquer player é esse. É a regra dos caras. Eu tava esperando, tipo, o último cara falar, se não tivesse, né, a lei de todos os deuses juntos aí, o cara virar e falar assim, o de todos eles não vale, só vale o meu. É. Alguém que siga um outro deus que a gente não conhece, né? Pode ser. O último mandamento é, na verdade, as regras do jogo são as mesmas do Calvin Ball, né? Foda-se. É, sei nisso também. E só como sugestão aqui, eu acho que, de repente, as eras em si, vai ser difícil a gente trabalhar todas elas. Pode ficar pra um outro cast, né? O importante é saber que a gente teve a primeira era com cerca de 3 mil anos, a segunda era, a gente teve a terceira era, e na terceira era, por exemplo, na segunda guerra, na era já acontece o online ali, né, o Elder Scrolls Online e o Red Guard. Como eu tinha dito antes, cerca de muitos milênios antes da era de Skyrim. Isso, isso. E aí a terceira era, já há 3 mil anos, mais de 3 mil anos, né, são basicamente 4 mil, sei lá, entra o Arena, o Daggerfall, Morrowind, Oblivion, quase todos que o pessoal jogou até o Skyrim, estavam na terceira era. E na quarta era a gente tem o Skyrim, então, como por enquanto um epílogo aí da saga, né, a gente ainda não sabe o que vai vir, se vai se encaixar no meio ou no fim, sei lá. E aí, como a gente citou os deuses, eu citei alguns deuses ali, né, na hora de falar sobre os mandamentos, seria bacana aí o Jorge, né, comentar um pouco sobre os deuses e o que eles representam, né, pra esses povos e tal. É, isso aí. Boa, boa. Tanto que a gente começa pelo Akatosh, que é o Auriel, ele é o deus dragão do tempo. Sim, você vê que ele é um dragão, é isso mesmo, e quando a gente tem lá o Alduin no Skyrim, ele se autoproclama o próprio Akatosh ou ainda alguém muito ligado a ele, né, por isso que ele quer dominar tudo, só que ele quer destruir tudo, né. Um descendente, sei lá. Caraca, essa sua frase, velho, é fantástica, porque se tem uma coisa que destrói tudo, é o tempo, velho. É, é isso aí. Caralho, não, é muito louco isso. Aí a gente tem a de Bela, que é a deusa da beleza e do amor, temos aí o nosso paralelo com a Afrodite, né. Vênus querida. É, Vênus pros romanos. Que somos nós, romanos. É. Temos o Arkei, que é o deus do ciclo da vida e da morte. Arkei. É ele que diz pra não profanar os mortos e tal. Legal, legal. Sendo ele o deus do próprio ciclo da vida e da morte, né. Ele é o... qual que é o nome do egípcio lá, Guilherme? O Tote. Deu branco. Não, não. Não é o Tote, é o... O Osiris, caralho. Osiris, porra. Fez o programa inteiro sobre isso. Porra, né. Bom, continuando, aí a gente tem o Zenithar, que é o deus da saúde, do trabalho e do comércio. Que é o que manda você gastar com sabedoria, não roubar. Acabe bastante com a Aulete, que a gente falou no último cast, né. Sim. O Zenithar podia vir aqui pro Brasil, dar uma liçãozinha pra essa galera, hein. Porra! Porra! Os índios vão ser todos punidos no final por Zenithar, cara. Seguindo, temos quem? Temos o Stendhal, que é o deus da justiça e também é um dos Etiada, mais antigos. Ah, legal. Deus da justiça, a gente tem sempre alguns, né, é interessante. O próprio Anubis, né, como ele pesa. Temos a Mara, que é a deusa da maternidade, do amor e da fertilidade. Ela também é uma das Etiada. Ela é representada por uma mulher. E dos índios. E ela só se apresenta de baiô. Putz, Grilo, olha essa piadinha. Eu me segurei e não deu. Ó, maternidade, amor, fertilidade, Gaia. E é legal que, por ser um dos espíritos antigos, encaixa no ponto da Gaia, que ela é uma titã. Enquanto você tem os Olimpianos, que é uma geração depois, né. E a Mara é uma das Etiada, é um dos espíritos originais. É, então. A gente tem a Akinarete, que é a deusa dos céus, do ar e do vento. Céu, ar e vento. Uhum. É tudo que tá ali pra cima. Exatamente. Eu até me arriscaria que seria uma das partes do poder de Zeus, né. Hum, não. Não sei, cara. Deus dos céus, talvez. Talvez, ok. Ar e vento, não. E a gente leva também um pouco... Até onde eu lembro de ter visto na mitologia romana, você tem os Boredas, né, que você leva ali aquele com os deuses do vento, né. Sim. O próprio Hermes, ele também tem uma representatividade com o ar por causa da velocidade dele. Uhum. Temos aí o Julianos, que é o deus da sabedoria e da lógica. Tote, querido. E aí a gente tem o último, que é representado como humano. Que é o Talos. Que ele é deus da guerra, do império e dos homens. Pra variar, ele foi um Dragonborn. Uhum. Então ele é o primeiro Dragonborn, é isso? É. Deve ser o primeiro humano, né. Ele provavelmente foi um dos poucos... Acho que o único homem que ascendeu pra deus, né. Isso, é. Existem relatos nessa literatura lá de Aldous Crows que alguns seres mortais se tornam deuses. Uhum. Ah, ele teve uma apoteose. É, sim. Bacana, legal. É a pegada do Enéas, né. Ou melhor, se ele é um Dragonborn, é mais a pegada do Hércules, né. Sim. Que era um semideus, vamos dizer assim, né. Acho que a gente pode considerar Dragonborn um semideus porque ele... Tem poderes divinos, né. É, ele tem um Q a mais ali, né. Tem aquela centelha a mais. É, e ele absorve almas, né, cara. Acho que faz disso ele pouquíssimo humano. Né. É, até porque é dito que os Dragonborn são do sangue do dragão, ou seja, eles assumem a aparência de um humano, de um elfo, de um orc, que seja, mas ele tem sangue de dragão. Isso não faz ele um comum da raça, entendeu? Ele faz algo a mais. É como o Verta disse, ele é basicamente um semideus. É, como muitos deuses são dragões, ele é um semidragão, então mais ou menos ele é um semideus. É. Ele tem a centelha divina a mais aí. E acabamos os deuses, é isso? Acabamos os Aedra, que são os nove considerados como os ancestrais dos elfos. Os bons. Os bons. Os nove que criaram os dez mandamentos ali. Isso, esse mesmo. Exato, gente. A gente tem os outros. Teoricamente é que manteria o equilíbrio, manteria o mundo... Correto, né, entre aspas. Sim, e aí a gente tem os outros, que são chamados os Deidra. Os que foram contra a criação de mundos e que são considerados como demônios, entre aspas, né? Eles são os oponentes, né? É. Eles são os oponentes e eles são levados como príncipes daédricos. É, só uma informação, acho que é interessante essa história de chamar ele de príncipe ao invés de um deus, né? Talvez tenha a ver com você chamar ele de um deus caído, assim, como se fosse Lúcifer, né? Você rebaixa, você não chama ele mais de um deus, né? E você chama ele de um príncipe de algum lugar, né? É, você tira ele do escalão normal, né, cara? É. Tanto que a gente começa pela Azura, né? Que é a princesa do amanhecer e do anoitecer. Vou fazer uma pergunta idiota. Os Daedras também são daqueles espíritos que, teoricamente, teriam ajudado a criar o mundo lá com o Magnus e com o... Sim. Só que eles só não queriam que o mundo fosse criado. Exatamente. É como diz, os dez que a gente falou antes, eles foram a favor da criação do mundo e foram os que se sobrepuseram em detrimento aos outros. Agora, os Daedra, eles foram contra a criação do mundo e foram sobrepostos. Mas não que eles tenham perdido a sua influência no mundo. Entendi. E aí, depois da Azura, a gente tem quem? Tem o Poetia, né, que, na verdade, esse daí, ele não é dito nem como príncipe nem como princesa, porque ele não tem sexo. Ele é o príncipe da fraude, da conspiração, da traição e da insubordinação. Esse é o chefe do negócio aí, é o insubordinado aí. E é o Locke, né, cara? Porque o Locke, ele tem o histórico de, vamos dizer assim, cortar pros dois lados, né, cara? Eu pensei nisso também, cara, de ter de seduzir na forma de mulher e tal. Só que, nesse caso, você tem mais de um príncipe daédrico que trabalha com, não assumindo um sexo ou outro. Isso é normal em outras mitologias também. Isso faz sentido também. É legal. Depois do Poetia, você tem o Clavicus Vile, que é o príncipe das trapaças e dos desejos. E do nome composto. É. Aí a gente chega ao segundo exemplo do príncipe daédrico que não tem sexo, Harmeus Mora, que é o príncipe do destino, da sabedoria e da memória. Ele faz com que você siga o seu destino, mas ao mesmo tempo ele te impele a quebrar essa cadeia, entendeu? Uhum, legal. Ele é muito ambíguo nessa ponta. Ele é aquela coisa, né? Esse cara é o primeiro que tá na lista aí que a gente tá citando, que mostra que esses caras não são necessariamente malévolos. Uhum, sim. Porque ele é o deus da sabedoria, cara. Sabedoria nunca é má. Quer dizer, em excesso é, mas... Não, mas eu acho que você tem razão, Rê, porque nenhuma mitologia que a gente viu até agora, deuses relacionados à sabedoria e similaridades disso, são maus, né? São ruins. Exato. Interessante. É aquela velha história do tudo de que é demais enjoa, tudo que é em excesso faz mal. Assim, mas ele, ele poderia ser um deus sábio e ter se tornado mal. Mas se ele é o deus da sabedoria, entendeu? Ele não vai ser mal. A sabedoria em si, ela não é mal. Exatamente. Tudo bem que é uma dicotomia que talvez nem existisse, mas... Um fã. Continuando, a gente tem o Hirsin, né? Que é o príncipe caçador. Ele é o pai de todas as bestas. Esse daí não é propriamente mal, por causa que ele só gosta de caçar. O cara cria pra caçar só, né? Que filho da puta. É o cara que tem o laguinho... O pesque pague. É o pesque pague, é. O pesque pague, caralho. O pesque pague. O cara cria a represa só pra pescar de fim de semana. Tem o Melaketh, que é o príncipe do desdém, do ostracismo, dos amaldiçoados e dos juramentados. Esse é caprichado. Esse daí basicamente é o cara que leva todo mundo que faz um juramento. Que faz o juramento ou que quebra o juramento? As duas coisas, creia. Tanto os que quebram o juramento, que são os amaldiçoados, né? Ou do ostracismo. E dos próprios juramentados. Entendi, entendi. Tem o Meronis Dagon, que é o príncipe da destruição, da mudança, da revolução, da energia e da ambição. Na verdade, ele é o principal antagonista do Oblivion. É o The Scrolls IV. Ah, legal. Interessante isso, porque são coisas que meio que casam, né? A destruição é uma coisa que traz mudança, a revolução também, a questão da energia e ambição. Me parece que é uma coisa bem conexa, né? Vamos dizer assim, as coisas que ele representa, né? Compreensível que ele tenha sido posto como inimigo, né? Assim como o dragão no Skyrim. Sim. É, assim, eu diria que o Meronis, como antagonista do Oblivion, ele tem menos... Como posso dizer? Ele é menos tido como vilão do que o próprio Alduin. Porque o Alduin, ele já tem o nome dele como o dragão que come mundos. Então, esse nome já te dá a ideia que o cara é vilão. Ah, mas o cara ser príncipe da destruição me passa a ideia de que ele é vilão também, cara. É, mas... A não ser que você tenha uma construtora, cara. É, por exemplo... Isso impede da destruição do mal. Daí você destrói o mal, você é bom. É, mas também se você levar em consideração, por exemplo, a mitologia hindu, onde você tem o Asra, que é basicamente o deus da mudança. E aí, ele não é tido pra muitos como vilão, e sim como salvador. Porque é através da destruição que você tem mudança. Ah, sim. Até aí você tem o Shiva, né, cara? A mitologia hindu também. Muito bom. Aí, continuando, a gente tem o Mephala. O maior símbolo dele é uma aranha. Aliás, é ela, né? A Mephala. Já odeio esse aí, já odeio. Que a princesa é das mentiras, do sexo, do assassinato, dos segredos e das conspirações. Adora seduzir e interferir na vida dos mortais só por diversão. Ó, faz sentido a aranha ser sexo, cara. Faz outro sentido. Seguindo com a Meridia, né, que é a princesa da vida e dama das energias infinitas. Essa é até onde eu pude ver, é a Meridia, é a única Daedra que não é má. Realmente, ela é uma Daedra, mas não é má. Teve coisa lá pra cima que a gente pensou, né, o da sabedoria também. Sim, mas o dela é óbvio, né? Todo mundo vai entender ela como uma coisa boa. A vida é sempre algo bom, né? Não, é que se você levar em consideração a missão que você faz em Skyrim pra poder pegar o objeto símbolo da crença dela, a única coisa que ela pede é pra você limpar o santuário dela dos mortos-vivos. Aí você desvia dois rios lá pra dentro, como é que é aí? Não, não. Aí, por isso que eu gosto do Renato, ele pega essas referências, cara. É o Hércules, cara. As duas trabalham ao estábulo. Mas só uma interferência aqui, né, falou de buscar um artefato e tal. Isso é outra coisa na qual o Hércules é bastante rico, né? Ele é rico nesses artefatos que tem uma ligação com deuses, né? Artefatos mágicos, isso daria, por exemplo, um cache só de artefatos, né? Você tem, por exemplo, o arco do Aldurin, né? Você tem vários itens que já foram usados por Deus ou que se diz que foram usados por Deus. Que foram criados por Deus, né? Criados, é. Ah, dá pra ser muito bacana. Armas mágicas, adoro em RPG. Armas mágicas, é bem as. Armas mágicas. E elas são fundamentais mesmo no jogo. Continuando, a gente tem o Holag Ball, que é o príncipe da dominação, do vampirismo, da corrupção e da escravidão. Faz todo sentido também. Bem encadeado os significados dele. Tanto que se você pegar o DLC do Skyrim, o Dawnguard, que é a luta de alguns guerreiros contra os vampiros. E se você vai na mansão maior dos vampiros, você tem lá uma estátua bastante grande do Holag Ball. Pergunta, né? Porque você pode ser amaldiçoado e virar um vampiro no Skyrim. É, então, a minha pergunta é, se você jogar essa missão aí como vampiro, o que que acontece? Ou você não pode se tornar vampiro em Skyrim? Porque tem um esquema de você ter 10 dias lá pra poder se livrar, não é? Eu acho que é, então. Eu nunca deixei isso acontecer, né? Pra saber o que acontece. Porque ia ser engraçado você jogar essa missão e chegar lá. Então, galerinha, eu tenho que matar vocês. Vocês são meus amigos, mas já era. É. Eu acho, assim, eu tenho algumas críticas. Eu amo Elder Scrolls, assim. Realmente me deixa imerso. Toda vez que eu fico um tempo sem jogar, vou jogar de novo. Eu falo, puta, por que eu fiquei tanto tempo sem jogar, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu jogo também bastante, eu lembro por que eu fico muito tempo sem jogar. E muitas vezes tem algumas coisas que às vezes não fazem sentido. Você, de repente, tem coisas que às vezes não influenciam tanto na trama, sabe? Aham. É que é basicamente, você pega essa parte do vampirismo, mas pra DLC mesmo. Você tem os pontos de... que eles chamam de perks, né? Que são as técnicas e outras coisas que você aprende já na parte diretamente ligada aos vampiros. Inclusive a forma de Lorde Vampírico. Entendi. Legal. Vamos pro próximo deus, hein? Qual que é? O próximo deus é a Namira, que é a princesa das sombras e da escuridão. Você já sabe quem que é a mãe dela, né? Mano, mano. É o Vira, cara. Raia das trevas, velho. Só pode ser. A avó é a Palmyra. Nossa. Próximo qualquer. Aí a gente segue pro Nocturnal. Aliás, a Nocturnal, né? Que é a princesa da noite, das trevas e da sorte. Ela é a patrona da Guilda dos Ladrões. Faz sentido também. Só não faz sentido ter duas deuses pra quase a mesma coisa, mas... Não, é que assim, uma, ela é voltada pras sombras e da escuridão. Essa Nocturnal, ela é mais voltada pra noite, mas é mais voltada pra quem quer se esguerar durante a escuridão, entendeu? Ah, entendi. Ela é a deusa do véu da noite. É, não é a coisa da darkness, assim, né? Darkness. É uma coisa do escuro, tá? De noite eu posso ser mais furtivo e a sorte aqui junto, né? Digamos assim, que é você conseguir fazer as coisas sem se fuder, né? Exatamente. Por isso mesmo que ela é a patrona da Guilda dos Ladrões, a Thieves Guild de Skyrim. Bacana, entendi. A Nocturnal é mais a Nyx, cara. É a noite, né? É o conceito de noite. Continuando, a gente tem a questão do Periaite, que ele é o príncipe da Hédrico conhecido como Lorde das Epidemias. Ele é mais um que é conhecido como Dragão, só que esse daí tá mais próximo de um Wyvern. Ah, entendi. Ele não tem asa nas costas, a asa dele é o braço. Uhum. É. E é dito mais como venenoso, né? Por isso que é chamado de Lorde das Epidemias. Entendi, entendi. Legal. É tipo uma Hidra. Uhum. Com uma cabeça só. Com uma cabeça só. Uhum. Aí a gente tem o Sanguine, que é o príncipe da devassidão e do deboche. Esse tinha que ser o dos vampiros, né, cara? É. Príncipe da devassidão, cara. É. Da lascividade, né? Não, eu devia chamar Caio esse. É. Príncipe Delícia. Príncipe da Delícia, cara. Tanto que esse príncipe aí, ele representa basicamente os sete pecados capitais, como luxúria, a preguiça, a gula, a ganância. Uhum. Entendi. Aí a gente tem o Chogorate, né? Que é o príncipe da loucura. E um dos antigos. Uhum. Sim. E a Vermina, que é a princesa dos sonhos e pesadelos. Aí a gente acha que tem o Thanatos, né? O Thanatos ou o Hypno, sei lá. Eu sempre me confundo. É o Thanatos. É o Sandman. É o Sandman. É o Sandman. Que não são mencionadas diretamente ligadas com isso. Mas se você pegar, tem um alfabeto inteiro de deuses aí. Mesmo no Morrowind, o chefe que você enfrenta é um deus que não tá descrito em nenhum deles. Não se encaixa nessas, nenhum desses principais. Que é o Dagot e o Ur, né? Que é conhecido como o pai da montanha. E tem muitos outros. Então, se fosse falar, também são milhares, né? Eu acho que é interessante falar, por exemplo, o Auriel e o Akatoshi são o mesmo deus, né? Conhecidos por um como o deus dos dragões, os humanos chamam. E os elfos conhecem como o deus elfo, com o espírito elfo. E aí você fala, como é que alguém confunde um elfo com um dragão, né? E, na verdade, ele assume as duas formas, né? Por isso que você encontra o arco do Auriel. Você fala, mas como é que esse dragão, essa porra desse Akatoshi usou esse arco? Ele tava na forma de elfo, né? Da hora. Sim, sim. É, isso é muito comum, né, cara? Tem uma série de mitologias que os deuses têm formas diferentes, né? E podem assumir formas diferentes na hora que quiserem, né? E nesse caso, a gente pode considerar formas. Em outros casos, se a gente pensar como um cético que possa viver nesse mundo, a gente pode pensar que é a forma como cada um enxergou a sua mitologia, né? Um resolveu enxergar com a sua própria imagem. O outro resolveu considerar como um deus, uma mistura de animal. Como se fosse comparar os egípcios e os cristãos. Por exemplo. Sim. Exatamente. Muito legal, cara. Tem coisa pra cacete, então, em Elder Scrolls, né? Muita coisa. E se você parar pra pensar, se a maioria que tá ouvindo o cast, resolveu ouvir porque gosta de Elder Scrolls, sei lá, deve ter pego nada. Porque eu mesmo, assim, fui estudar mais por causa de que sabia que a gente ia ter esse cast e tal. Mas eu mesmo te acompanhar, assim, durante a minha jornada, agora eu precisava jogar de novo com outro olhar sobre isso. Porra, eu só jogaria com esse olhar, cara. É assim. Sabe uma coisa que é interessante que eu vi no mundo de Elder Scrolls, levando pra cá? É o que a gente tem uma representação do Palácio de Valhalla. Ah, isso é muito legal. Inclusive você visita em Skyrim, né, mais ou menos, essa região, não é? Sim, que é a região de Sovngarde, que é o Mundo dos Mortos. Você tem a separação entre, por exemplo, o Purgatório e o Paraíso, que é os caras que morreram valorosamente em combate, eles são levados pro Palácio, que é o Palácio de Sovngarde. E aí a gente tem todo o vale ao redor de Sovngarde, que é, que tem em névoas, que eles vagam em incertezas, gente que fez coisa ruim, entendeu? É o conceito clássico de algumas mitologias, né? A própria, já que a gente falou em Valhalla, né? A própria mitologia nórdica, você tem os dois lados, né? Você tem os heróis que morrem e são levados pro Valhalla, e você tem os que são levados pra Niflheim, né? Sim, sim. Inclusive esse lugar que é o Sovngarde, né? O lugar de dentro ali, mesmo que a gente chama de Hall of Valor, né? Que é o lugar mesmo, a sublocação ali dentro, né? É uma referência clara, e se você pegar, por exemplo, não sei se é um dos sacerdotes que diz sobre isso, um texto nórdico deles, né? Diz o seguinte, é a hora dos nórdicos aprenderem a verdade. A vida eterna pode ser deles, sem a necessidade de gastar uma vida mortal inteira e vão perseguindo algo completamente intangível, né? Tá, você é um santo, você é um puro, alguma coisa assim. No final, todos os nórdicos que tenham valor podem entrar em Sovngarde. Desmembramentos, decapitações, eviscerações parecem um preço pequeno a pagar pela chance de passar a eternidade inteira dentro das maravilhosas salão lá do Shore. Animal, cara. Animal, velho. Eu só sei que, meu, quando eu cheguei nessa parte do jogo, que é bem perto do final, que é quando você chega na dimensão de Sovngarde pra poder pegar os heróis antigos e pra poder te ajudar a acabar com a do Wynn, mano, quando eu vi aquele castelo, velho, eu dei um berro. Acho que essa parte é uma parte interessante, né, pra você comentar mesmo, porque é lógico que é um spoiler, mas você vai chegar no final e pra enfrentar o dragão, você vai se juntar com os antigos lá, espíritos, lá nesse local. Então você vai até lá, ainda vivo, né, na verdade. Você chega lá e enfrenta o dragão lá com a ajuda das outras pessoas. Isso é muito legal. É uma puta música ali, você enfrentando aquele dragão, um deus e tal. Aí quando acaba, daí os caras falam, ih, é, um viva para o Dragonborn, yay. Aí acaba tudo, pronto, zerou o jogo. E aí você volta pra lá e... Porra, cara, faz uma comemoração melhor, porra. Porra, mano. Uma champanhezinha estourando um balão igual no Mario Kart, né, alguma coisa assim. Isso, né, alguma coisa assim, mas o... Velho, parece ser muito legal e é bem o conceito de Ragnarok, né, cara. Os guerreiros estavam esperando ali ir pra batalha final, né, do ciclo. E você faz esse papel de tirar esses guerreiros que estavam ali, né, e com o melhor... Cara, esse jogo tem o melhor de todos os gritos de guerra, cara. Você para ali na porta e grita, E-MAILS! Putz, eu sabia que ele iria chegar nisso. A mensagem para você, senhor! A mensagem para você, senhor! Saudações, meus caros! Bem-vindos a mais uma leitura de E-MAILS. E se você quiser mandar um E-MAIL pra gente, é só enviar para costelasidromel arroba meialuaprafrentsoco.com.br Exato. E você pode mandar tweets e facebookadas para perfis do Meialua e do Costelasidromel e comentar no site. Exatamente. E antes da gente ler, eu tava pensando em uma coisa. A gente falou da deusa da justiça e eu fiquei pensando, você considera a Lei de Justice como uma lenda? Uma entidade mitológica? Lei de Justice? Nos Estados Unidos? É. Você diria que ela é mitológica? Eu iria pro folclore, cara. Por quê? Não, porque a gente falou, né, que tinha um deus lá em Elder Scrolls que era o deus da justiça e tudo mais. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, mas e a Lei de Justice? Porque eu imagino um deus da justiça vem na hora, a imagem dela na minha cabeça. Entendi. Segurei uma balança e espada e vendada, né? É, mas eu acho que foi mais uma... Eu acho que é uma criação mais moderna, assim, que talvez não encaixe. Não é de nenhuma religião, supostamente, certo? É. Só dos advogados, né? Achei que o deus dos advogados fosse o dia da pendura, não? Também. O festival dos advogados é o dia da pendura. Muito bem, mas vamos ao que cresce. É, como o que a gente veio fazer aqui. Eu vou começar lendo um e-mail do Andrei Hack. Ele começa com Saudações Mitológicas, Verta e Silveignani. Então, senti que meu último e-mail sofri um certo bullying no programa anterior. Cara, esse tipo de bullying só forma caráter, velho. Chamado de louco por gostar dos fins do mundo. Bom, é verdade. Me imaginei andando na rua com uma placa escrito o fim está próximo e gritando essa mesma frase. Então, vai lá, cara. Aí, ó. A gente conta a sua história depois. Você fizer umas coisas bem loucas e depois a gente conta a sua história. É, quando eu li esse trecho do e-mail eu lembrei do Independence Day que fica o pessoal em cima do terraço de um prédio no heliponto no topo do arranha-céu gritando Me leva! Me leva! Te leva pra casa do Hades, né, cara? Que desce o raio da morte. Me leva! Bum! Exato. Bom, aí ele continua aqui. Quanto ao porquê de eu ter gostado mais do episódio de Ragnarok não desmerecendo os episódios anteriores e posteriores que foram excelentes é porque a mitologia nórdica foi a primeira em que eu aprofundei mais devido a um deus pouco conhecido chamado Thor. É, não sei nem qual é. Tinha que pesquisar pra descobrir. É, também não sabia. Pra mim era só um personagem da Marvel. É, não é? Lourão da Marvel. Lourão, então. Agora é lourona, né? É. Louraça da Marvel. Que na hora achei foda até descobrir que ele se veste de noiva pra recuperar seu martelo do gigante Trim. É. É a louraça da Marvel aí, ó. É a louraça aí, ó. Tem um certo embasamento. Quanto ao último cast, foi falado sobre Iblis, o primeiro Ifrit, em comparação com Lúcifer, o anjo caído. Bem, não é falado na Bíblia sobre um anjo que se rebelou contra Deus. Na verdade, há certas passagens que levam a entender isso. Ele exemplifica Isaías, capítulo 14, versículos 4 a 24, que fala sobre o rei da Babilônia. Ezequiel 28, que fala sobre o príncipe de tiro. Príncipe de tiro, pra mim, é um cara com uma arma, pego. E no livro do Apocalipse, onde Jesus, isso mesmo, Jesus, é descrito como Lúcifer, a estrela da manhã. É, porque esse é o significado do nome, né? Na verdade. Exato. Mas, mesmo assim, ainda prefiro a versão em que ele é um anjo caído. Isso eu não sabia, cara. Eu já folhei até que bastante a Bíblia. Realmente, pensando pra trás, acho que eu nunca li a história. Eu tenho certeza que eu já li duas vezes a Bíblia. O problema é que eu não lembro de nada. Porque a minha memória é uma porcaria. Bom, eu preciso. Eu preciso ler a Bíblia, porque eu li quando eu era mais criança, tava fazendo catequese, então... É, exato. Eu preciso ler com essa visão de costelas e hidromel a Bíblia agora. É, também, ué. Aí ele fala, espero ter sido útil com a informação. Realmente. Depois eu vou dar uma olhada nesses versículos que você falou, pra ver se eu descubro alguma outra coisa e trago aqui. E que as divindades celestiais e terrenas vos abençoem. Abraços. Abraços. Ô, valeu, cara. Muito bom e-mail. Bom, a gente tem um e-mail do participante desse cast, Jorge Augusto. Esse é um cara dedicado. O cara participa do cast e depois ainda manda um e-mail, velho. Tá certo. Ele mandou do anterior, então ele mandou o e-mail e participou do cast e provavelmente ele vai mandar outro e-mail depois que a gente for ler desse. É verdade. Ele começa com, mandando saudações mitológicas e falou que tá aí uma mitologia que surpreendeu bastante. Ainda mais considerando as interpretações extremas do Alcorão por parte de grupos títas entre os islâmicos, né? E a gente acaba recebendo essa parte sem receber a parte anterior, né? Sim. Sem ter o conhecimento base da coisa. Ah, é. Exatamente. E vem todo interpretado de acordo com eles, né? E vem mal interpretado de acordo com outros tantos que não gostam deles. Então, piora um pouco mais. É. Eu não sei onde que eu tinha lido, mas chiíta, parece que ele significa algo parecido com extremo, né? Não sei, cara. Pra mim, chiítas era uma linhagem, tipo, uma outra coisa. Ah, não. Desculpa. Acabei de ver. Chiísmo significa do partido de ali. Ele é uma linhagem. É, então. É uma linhagem. Eu tô errado. Então, essa é uma das traduções erradas, na qual a gente acha que todo chiíta é extremo. Não, na verdade, todo chiíta é de uma linhagem. É. É exatamente o que aconteceu, cara. Você fica com a impressão de que todo chiíta é homem-bomba, né? E, na verdade, não. Não, não é, não. Não, legal. Bacana. Fica a informação pra todo mundo que não é todo chiíta que é maluco. Na verdade, não consigo nem dizer que o maluco é chiíta. Provavelmente, ele mesmo deturpou boa parte da informação, né? Provavelmente. Mas vamos seguir no e-mail do Jorge aqui. Beleza, beleza. Que fala... Que ficou ouvindo atentamente do início ao fim e só tem a parabenizar. Oba! Ele comenta que a dobradinha que nós fazemos, né? Nos programas que não temos convidados já tá tão fluida que parece adivinhar o pensamento um do outro. Isso foi muito engraçado. Eu tava editando esse cast que vocês acabaram de ouvir e a Larissa tava aqui perto. E, normalmente, as pessoas acham, tipo, ah, a gente coloca comentário falado ao mesmo tempo e tal de propósito na edição. Mas a Larissa virou e comentou e falou caralho, você e o Renato realmente falam junto as mesmas coisas, né? Até os ahãs saem na mesma hora. É que a gente fica preocupado em manter a conversa andando mesmo quando tem algumas pausas ou pra, pelo menos, dar a noção de que tem mais gente participando quando tem apenas uma pessoa falando um trecho muito longo. Sim. E aí, obviamente, o timing que a gente tem é o mesmo. Aí a gente começa a fazer inserção no meio das coisas. fica bem... É verdade. É que nem o próximo cast que vocês vão ouvir daqui a 15 dias. Tem, no mínimo, na pauta que eu tô levantando, tem uma lenda de duas a três páginas. Então, tipo, se não tem essas inserções no meio, fica muito chato. Ah, sim. Verdade. Então tem que ter, cara. É, e alguma parte do Adivinhar Pensamentos na verdade faz parte da pauta também. Mas tudo bem. Faz parte da pauta. E isso sim faz parte da minha edição. De resto, ele quer mandar um grande abraço pra gente. Então, um abraço aí, Jorge. E valeu pela participação nesse cast. Aí. E que Toti conserve nossa fome de conhecimento. Boa. E ele agradeceu o presente de aniversário, né? É, que a gente gravou com ele no dia anterior ao aniversário dele. Na verdade, terminou quando já era aniversário dele. Terminou no aniversário dele. Bom, agora seguindo para os comentários. Comentário do Jonas Godoy. Ele começa com Saudações mitológicas. Muito bom o programa. Por mais que as fontes sobre o assunto são escassas, vocês conseguiram fazer um episódio muito esclarecedor pra mim. E pra gente também. É, pra gente também. Porque a gente aprendeu muito. A gente tava bolando pra falar, puta, do que a gente vai falar agora? E aí eu falei, cara, tá na nossa lista de pautas falar sua mitologia árabe. Vamos tentar? É. Aí a gente começou a pesquisar e falou, putz, vai dar problema aqui porque a gente não tá achando nada. Aí um olha pra cara do outro, bate aquele challenge accepted e vamos assim mesmo, né? Pois é, pois é. Mas ficou bom, gente. Gostou do resultado também. Aí ele traz uma informação bem legal, ele fala sobre raspar a cabeça, que a gente tava discutindo, esse ato, raspar de outro, é sinal de humilhação. Raspar a sua própria é de se humilhar perante alguém ou algum deus pra suplicar alguma coisa. Então faz muito sentido, né? Porque a tribo inteira raspava a cabeça, né? Então, tipo, todos iam até lá na peregrinação e todos se humilhavam perante deus, né? Muito bom. Inclusive essa palavra se humilhar perante deus, ela acaba ficando, parece pejorativo, mas não é, né? É um ato de extrema devoção, né? É um ato de humildade. Sim, é que hoje em dia você pensa, ah, vou me humilhar perante deus. Não, né? É um ato de devoção mesmo, é um ato de humildade, como você falou. Ele fala que tem no Jó, capítulo 1, versículo 20, um exemplo dessa humilhação. E lembrando que Jó não era do assim chamado povo de deus, e sim um homem temente a deus. Que é legal, a questão de você se humilhar não é obrigatoriamente, vamos dizer assim, ah, você é religioso. Mas ele aprendeu a temer aquele deus, né? A história de Jó é legal pra quando a gente contar um dia como tiram tudo dele. É uma história bem legal, Um dia a gente chega na... Sim, sim. E pra terminar, quando vocês irão fazer um programa de criação de mitos, criar a sua própria história mitológica, poderiam fazer diversos programas começando com a Terraforma e que seria do caralho. Mano, é um sonho nosso. Sim, sim. A gente vai fazer alguns testes de algumas coisas, mas isso deve demorar um pouquinho. Isso vai demorar. Provavelmente espera a terceira temporada pra isso, que pra essa segunda temporada que a gente ainda tem esse restante, a gente tá bolando uma outra coisa, mas não é nessa linha ainda. Ainda não. A gente até entrou nesse quesito de criação de mito quando a gente lidou com a jornada do herói no episódio 12, acho. Sim. Que a gente fala como que você cria uma história, né? Quais são as fases, etc. Obviamente não é uma criação de mito, mas pode ser uma criação de lenda, né? É, não é a criação do nosso mito ainda, da mitologia inventada. O nosso a gente até já discutiu que tem que ser por causa do site, né? Os cinco cavaleiros do Zueira Lips. E a gente chegou a um consenso de que vai começar num deserto. Porque ou começa na água, ou no caos, ou no vazio. A gente não, a gente quer começar com um deserto. Mas não vamos dar muito spoiler aqui. Não, sem spoiler. Já demos bastante informação. Muito obrigado pelo comentário, Jonas Godoy. Valeu, cara. A gente tem o comentário do Rafael Wilker, ou Wilka, se for alemão, talvez. Da hora. Eu achei que ele era do... Como que chama o ator? José Wilker? É, José Wilker. É, não. Acho que não. Vai saber, né? É, vai saber. Conta aí. Conta aí. Ele começa com Olá, pessoal do Cancelos em Dromel. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Um podcast muito bacana com conteúdo muito interessante. Na minha opinião, faz muito sentido que a mitologia árabe tenha a criação do homem muito parecida com a judaico-cristã, visto que os povos árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão, ou Abraão, com dois A's, com Agar, que era a serva da esposa de Abraão chamada Sara. Ah, legal. Então seria uma linhagem... Semi-humilde, né? Porque o filho de Abraão é importante e é casado com uma serva, né? Sim, sim. Acho legal. Não vejo problema nenhum com isso. E ele deixa referências no Gênesis, capítulos 12, 15, 16, 17, 18 e 21. Legal. E ao se ler as passagens que ele citou aqui, pode-se entender um pouco mais sobre o porquê de tantos conflitos no Oriente Médio. É verdade. Tá tudo anotado aqui pra eu ler. Eu lembro vagamente dessas definições e realmente. Dá pra ter uma noção de onde veio a treta. Veio a treta do primeiro babaca que falou que ele casou com o Hagar, né? Obrigadão, Rafael, cara. E a gente termina aqui com o comentário do Rafael Borsari. Tá ficando com saudade já desse rapaz. É, deve estar muito ocupado. Estou ocupado pra caralho, né? Saudações, Verti7, que roubou minha entrada na cara de pau igual ao governo. Mas eu roubei e eu não sei que roubei. É tipo Robin Hood, assim. Estou fazendo na caruda e ponto. É. Excelente podcast, mas uma mitologia específica que só traz muito conhecimento pra esse mero usuário. Eu acho muito legal o usuário de mitologia, cara. Fantástico, achei foda. A mitologia são dorgas. Dorgas. Pra mim são. Sempre foram. Que só pode agradecer pelo conteúdo. Infelizmente, não tenho como agregar nada. Pô, cara, só com um comentário tranquilo desse já é alguma coisa, cara. Pô. Sim. Comentem. Não só o Rafael, mas comentem todos vocês que, mesmo que não tiverem algo relevante pra pôr, comentem, falem o que pensam. Nem que seja pra inventar merda também. A gente dá risada com as coisas. Exatamente, exatamente. Ele termina com obrigado e tudo de bom. Seven Inverte. Boa. Valeu, cara. Muito obrigado pelos comentários. Todos comentaram e mandaram os e-mails. E obrigado a quem comentou no iTunes também. Oba! Tá na fanpage o resultado do sorteio. Sim, ganhamos alguns comentários. E antes da gente entrar nos recados, só pra avisar você, Iva, que tá escutando a gente. Eu vi lá, finalmente, os trailers todos que você tinha mandado. Cara, eu fiquei muito animado pra ver. Tanto a animação quanto aquele filme de Bollywood lá. Do Guerreiro. Cara, parece muito, muito da hora. Eu não achei ainda pra assistir. O Netflix tem que começar a colocar essas porra também, velho. Ah, sim. O Netflix tá quase se ferrando, né? Tudo bem. Tá. Enquanto ele não se ferrar, eu vou continuar exigindo dele. Ah, sim. Recados? Primeiro e mais próximo de todos, né? Estamos aí há basicamente 20 dias da BGS. Exato. Acho que quase não tem mais ingressos, mas... Não, pra sábado, se não me engano, já tá esgotado, mas tem pra domingo, tem pra segunda. Então, tem bastante coisa pra aproveitar nos dias que não tem trabalho. E se você tiver disponibilidade e conseguir sair do trabalho tipo 5 horas da tarde, você ainda consegue aproveitar até as 10 horas da noite, cara. Na quinta e na sexta, né? Na quinta não dá, a não ser que você compre o passe VIP da Direita ao Dia de Imprensa. Exato. Aí você pega todos os dias também, né? Ah, sim. Com certeza. O passe VIP pega todos. Inclusive, quem comprar o passe VIP, na minha opinião, vai ter chance de jogar as coisas com muito mais tranquilidade do que o resto do pessoal. Experiência nossa, isso. É. No ano passado. Exatamente. Dia de imprensa é disparado muito melhor pra jogar as coisas do que eu. Sim, não é que não tem fila, porque tem imprensa pra caramba, tem convidado pra caramba. Tem. Mas é bem menos que no sábado. Nossa, no sábado eu consegui jogar uns jogos indies e olhe lá. Pois é. Mas, o que mais temos de recado? Temos a nossa fábrica nerd, como sempre, né? Sim. E os outros parceiros que ficam do lado direito lá, os produtos nerds de sempre. Deem uma olhada, né? Tem sempre novidade nos sites. Nós fazemos parte do grupo Epic. Exato. E do Multiverso Londrina também. E do GameHaw, que é o primeiro grupo do qual a gente fez parte. Então, e todos eles têm muitos conteúdos interessantes disponíveis, de diversos estilos e gostos. Então, não dá pra reclamar que não tem conteúdo legal na internet. Inclusive, dei uma entrada na página do grupo Epic que vai ter uma palestra que, se eu não me engano, é gratuita de vários dos caras do Epic. Tem o Anderson Gaveta, vai estar lá, o Solano também. Vão estar falando da questão de empreendedorismo na internet. Muito bom, muito bom. E eu tenho um recado que eu lembrei agora olhando o Facebook. Estamos a um mês do dia do podcast. Yes! A gente deve planejar alguma coisa aí por dia, poder gravar conteúdos específicos e especiais pra data, pra poder divulgar, porque, se eu não me engano, são 10 anos do lançamento do primeiro podcast brasileiro. Exato. E o dia do podcast cai numa quarta-feira. Então, vamos ver aí o que a gente consegue fazer. vamos combinar com outros podcasters, igual nós fizemos no ano passado, que a gente fez hangouts. Exato. Provavelmente vão ter hangouts e deve ter algumas outras coisas também que a gente está pensando. Exato, exato. E, provavelmente, na semana seguinte ali ou nessa, deve sair conteúdo da BGS também. Então, vai ter bastante coisa aí nessa semana do dia do podcast que provavelmente vão transformar em semana inteira do podcast. Então, fiquem aí se vocês gostam de podcast. Vai ter bastante conteúdo diversificado nessa semana aí do dia 21, né? Então, vamos explorar essa mídia e divulgá-la o quanto mais possível. Se você é um daquele tipo de ouvinte que realmente curte o podcast, curte o nosso podcast, não só o Costelas, mas os outros programas do site também e morre de curiosidade, eu sugiro guardar um pouquinho do dinheiro aí para o fim do mês que vai vir novidade boa aí e é bom você se preparar. Então é isso, de recados para hoje? Então é isso. grande abraço e em 15 dias a gente volta e eu vou estar muito feliz daqui a 15 de março. Senhores, desejam mais alguma coisa? Eu quero mais costela. Eu quero mais hidromel.